O corte de cabeça do Cleiton. Ah, voltou, lançamento de novo pra área, Dedé! GOOOOOOOL! O do Vasco! Dedé, camisa 26, numa casquinha na bola. O levantamento, ele toca de raspão, de leve. E a bola vai no cantinho. Dedé, camisa 26, abre o placar aqui em São Januário. 1 para o Vasco da Gama, 0 para o Kisaman. E o Dedé foi lá dar um abraço no Paulo Altuori. Aí tocou ali pro Sandro Silva, o Sandro Silva foi derrubado a ponto. A falta o Leonardo Garcia, Cavaleiro. Vai o lance novo em cima do volante Sandro Silva. Nessa aqui é a penúltima partida do Vasco da Gama e também do Kisaman no Campeonato Carioca 2013. Depois vem a última rodada aí pro Vasco, contra o Madureira, em Conselheiro Galvão. E o jogo difícil pro Kisaman, que vai ser contra o Friburguense em Nova Friburgo. O Friburguense que faz boa campanha. Vamos ver lá a cobrança do Bernardo, levantou pra área, Tenório! Gol! O do Vasco! Tenório, camisa número 11! Subiu, testou de cabeça! E mais uma jogada aérea. O Vasco da Gama chega ao segundo gol, agora com o Equatoriano, com o demolidor Carlos Tenório. Dois pro Vasco da Gama! Zero pro Kisaman! Vamos ver esse lançamento lá pro Marquinho. O Dedé chegou e chegou atropelando, é pênalti! O Dedé veio sem freio agora ali, realmente atingiu o jogador do Kisaman dentro da área. Pênalti marcado pelo Leonardo Garcia Cavaleiro. Tá aí o lance novo, chegou atropelando o Dedé. Ali, pra cima do Marquinho, Rafael Rezende. Pênalti claro, o Dedé chegou atrasado, com muita velocidade, o Marquinhos foi esperto. Colocou, perdão, o Marquinho, sem o S, diferente do treinador. Colocou o corpo na frente, o Dedé atropelou. Pênalti muito bem marcado. O Dedé foi de maneira foita na jogada, né? Eu sempre fico com a impressão de que toda essa indefinição em torno dele atrapalha a cabeça e ele acaba atuando pior do que poderia. Bom, vem a cobrança e falta é pro Kisaman. Vai o Gustavo. Autoriza o árbitro. Kisaman pode diminuir. Partiu pra bola, Gustavo! Gol! O do Kisaman! Gustavo na cobrança do pênalti e com extrema tranquilidade partiu pra bola. Deu de chapa, deslocando apenas o goleiro Alessandro. Diminui o Kisaman. Agora dois para o Vasco. Um para o Kisaman. A chegada é boa pelo meio. E o pênalti tá marcado. Pênalti em cima do Daxon. E quem vai bater? O Thiaguinho quer bater. O Daxon quer bater. O Thiaguinho parece que já ganhou ali a discussão. Pegou a bola. Chega o Romário. E vai ser o Thiaguinho mesmo que vai bater. O torcedor tá pedindo o Dedé na cobrança. Vamos rever o lance do pênalti, ó. Daxon. E pênalti, né? Ah, o bote totalmente equivocado do Edson, né? O Edson perde o tempo da bola. O Daxon chega antes. Acho até que já perdendo o equilíbrio. Já botando muito na frente. Mas isso não interessa, né? Bote totalmente errado do Edson. E o pênalti bem marcado. O torcedor pediu o Dedé, mas o Dedé agradeceu. Tá aplaudindo, tá agradecendo aí o torcedor vascaíno. Mas ele não vai bater, não. Quem vai bater? O Thiaguinho. Thiaguinho já ajeitou. A equipe do Vasco tem a chance aí do terceiro gol pra já. Leque da fatura pra confirmar a vitória. Rebaixando a equipe do Kissamã. Quanto chama a atenção ali dos jogadores, né? Pra não invadirem. A bola tá fora de posição lá. A frente ali da marca dos... 11 metros, né? Do pênalti. Repolicionou. E agora vai bater o Thiaguinho. Ganhou ali discussão. Chegou ali pro garoto Daxon. Eu vou bater. E lá vai o Thiaguinho. Ele que ganha hoje a oportunidade de ser titular. Partiu pra bola, Thiaguinho. Gol! O do Vasco! Thiaguinho, camisa 97. Cobrando pênalti pra confirmar a vitória do Vasco na gama. De perna esquerda, chute cruzado. O Ricardo esperou ali até o instante. Não conseguiu chegar na bola. Thiaguinho sem a joelha. Olha pro céu. Abre os braços. Comemora o terceiro gol do Vasco. 3 a 1 pra cima do Kissamã. Mã? E aí